A comunidade quaraciense, aos distritos de Itamantinga, São Roque, Ruinha. Gostaria de mandar aquele abraço ao pessoal da Mangueira, do Ribeirão de Dentro, do Cova, da Lagoa, dos Macacos, enfim, a toda a comunidade quaraciense. Cumprimento também ao público, em nome do nosso amigo Reinaldo, popular gordo. E, desde já, eu passo a palavra ao segundo secretário Tiago Lourenço. Na verdade, eu convido a vereadora Graça Santana para ocupar o lugar do segundo secretário e Tiago Lourenço, do primeiro secretário. Hoje, portanto, 10 de abril, vamos dar início à agenda da centésima décima sessão ordinária do período do ano da décima sexta legislatura realizada no dia 10 de abril. Passo, portanto, a palavra à segunda secretária, a vereadora Graça Santana, para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite a todos, ouvintes que nos ouvem pela FM Terra do Sol, todos os moradores do nosso município, da nossa zona rural. Aquele abraço para cada um de vocês. A chamada nominal. Declaro aberta a centésima décima décima sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2017. Passo, portanto, a palavra ao vereador Edson Galo para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Terra do Sol FM, a você que nos acompanha através do portal Mix, do livro de Salmos, Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém. Gostaria de comunicar a cidade coraciense, aos ouvintes, a ausência do vereador Mamigo, por isso, o vereador Tiago Lourenço ocupa aqui na mesa o cargo de primeiro secretário. Vamos para a ordem do dia da centésima décima sessão. Vamos para a discussão e votação da matéria. Vamos para o expediente do dia, a leitura do expediente de correspondências recebidas e expedidas. Passe, portanto, a palavra ao primeiro secretário Tiago Lourenço. Quaraci, 5 de abril de 2017, ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores, assunto, mensagem do projeto de lei que institui o Centro de Referência de Inclusão Social, CRIR e da Outras Providências. Excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de dirigir minha vossa excelência e a esta ilustre Casa de Leis, no sentido de enviar-lhes, em anexo, o projeto de lei que institui o Centro de Referência de Inclusão Educacional e da Outras Providências. Quaraci, 4 de abril de 2017, Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Público Municipal de Quaraci. Justíssima senhora presidente da Casa, Rubens Soraya, vimos através do presente solicitar, em vossa excelência, em especial, gentileza, se possível, for a liberação do Salão da Câmara para que possamos respeitosamente fazer uma reunião com os associados e alguns funcionários da saúde que estão com salários do mês de dezembro de 2016 atrasados. Às 6 dos 4 de 2017, às 17 horas. Certo de contarmos com o apoio de vossa senhoria, desde já, agradecendo-nos pela colaboração. Cordialmente, Luciano Tomé dos Santos. Atestado. Atesto para os devidos fins que a senhora Judete Nascimento de Jesus Farias, portadora da sede latal, esteve sob os cuidados profissionais, sendo atendido no consultório dentário, necessita de repouso domiciliado durante três dias, a partir dessa data, devido à intervenção odontológica, estando sob minha responsabilidade. Centro Odontológico Rebouças e equipe, doutora Karine Rebouças, cirurgiã, Quaracy, 5 dos 4 de 2017. Sem mais, passo a palavra, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia da centésima décima sessão ordinária do dia 10 de abril. Vamos para a discussão e votação da matéria incluída na pauta. Passo, portanto, a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura das indicações. Indicação 035, barra 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Maia. Vereador deste município, observando as atribuições que lhe são consagradas pela norma contida no artigo 152 da resolução 003, 2016, regimento interno da Câmara Municipal de Quaracy, solicita, a contenda à mesa diretora, após apreciação e deliberação do egrego plenário, o encaminhamento dessa indicação ao senhor prefeito municipal, já de Salvando Galvão, que é o objetivo execução de obras na construção do muro de proteção no cemitério do distrito de Itamutinga. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Maia, para fazer a defesa da sua indicação. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, vereadora Graça, que hoje compõe a mesa, ouvintes da estação Terra do Sol, internautas que já nos acompanham através da rede portal, essa nossa indicação é uma indicação que vem há muito tempo, muito tempo mesmo, a gente solicitando esse benefício para aquele distrito. É que, ao longo dos anos, já chegou-se ao tempo, inclusive, que o cemitério ficava totalmente abandonado. o cemitério fica dentro de uma propriedade agrícola, muito embora tenha ramal para conduzir os corpos até o local, mas carecia, portanto, que o poder público municipal olhasse com carinho e fizesse ali um muro de contenção naquele local. pessoal. A gente fica pedindo justamente porque a gente ouve o clamor. Assim como, ao longo dos anos, a gente ouvia o clamor da ambulância, a gente também, ao longo dos anos, tem ouvido o clamor do muro do cemitério naquele distrito. Peço, portanto, aos nobres vereadores que nos acompanhem nessa indicação. Dizer, então, somente que não é uma obra para quem foi, mas para os familiares, para a comunidade, os nossos que já passaram por aqui, também, quando lembrados, devem ser lembrados em um local digno e da maneira que está ali, diferentemente de tantos outros distritos que a gente consegue ver. No meu caso do São Roque, parte daquele cemitério tem muro, o caso do Marco Sacramento não é murado, mas é bem protegido e assim por diante. Nós estamos pedindo aos caros vereadores que nos acompanhem nessa indicação 035-2017, que é a construção do muro do distrito de Itamutinga. Muito obrigado. Vamos colocar em votação a indicação número 035 de autoria do vereador Antônio Carlos Maia. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário Tiago Lourenço. Indicação número 036-2017 de autoria do vereador Antônio Macedônio Castro dos Santos, signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 152 da resolução número 003-2016, regimento interno da Câmara Municipal de Cuaraci, solicitar o devido encaminhamento dessa indicação ao senhor prefeito municipal, Jade Salvano Galvão, juntamente com a Secretaria de Educação, implante coleta seletiva de resíduos sólidos nos colégios da rede pública. Passa a palavra ao vereador Antônio Macedônio para fazer a defesa da sua indicação. Senhora Presidente, vereadora Graça, demais colegas vereadores, Sol que nos assiste, Portal Mix, Rádio FM Terra do Sol, mandar um abraço especial para a viúva do meu amigo Daniel, na Avenida Taptanga, Dona Maria José e seus filhos, Bolinha, toda essa turma aí. Um abraço. Mas, senhora Presidente, essa indicação já está sendo feita por mim pela terceira vez. Fui no primeiro período legislativo, no segundo e agora também. Inclusive, em uma determinada época, nós começamos a fazer essa coleta seletiva no Colégio de Coraci e também no Colégio Estadual, e também no Colégio Estadual, nós começamos a fazer. Porque o lixo é um problema mundial e nós temos que tratá-lo com a dificuldade e com a complexidade que merece. Então, se nós colocarmos nas crianças, nos adolescentes, nos pré-adolescentes, essa necessidade de separação do lixo, sólidos, papelão, papel, eu acho que ficaria melhor para se trabalhar futuramente, cooperativa, e todas essas coisas que realmente representam dinheiro para muitas pessoas por esse Brasil afora. Então, solicito o apoio dos colegas vereadores e é isso que eu tinha que falar na indicação. Muito obrigado. Vamos colocar em votação a indicação número 036 de autoria do vereador Antônio Macedônio. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por nove votos a zero. Retorno a palavra ao primeiro secretário Tiago Lourenço. Indicação número 037 barra 2017 de autoria da vereadora Rúbia Soraya Nascimento Santos Aquino no exercício das prerrogativas do mandato parlamentar observando as atribuições que lhe são consagradas pela norma contida no artigo 152 da resolução número 003 barra 2016 Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuaraci vem solicitar o devido encaminhamento dessa indicação ao prefeito municipal senhor Jades Albano Galvão juntamente com a Secretaria de Obras cujo pleito objetiva na necessidade de que seja feita a pavimentação com urgência na rua do cemitério nas imediações da Rinha num bairro Berimbau 2. Passa a palavra ao vice-presidente Mais uma vez boa noite a todos saudar meu amigo Luiz Barão aqui presente nos prestigiando Passa a palavra a vereadora Rúbia Soraya para que possa fazer defesa da indicação número 037 senhores vereadores vereadora público presente internauta que nos acompanha através do portal mix ouvinte terra do sol boa noite a todos essa minha indicação do calcetamento na verdade ali do da rua do cemitério da Rinha até o Berimbau 2 é uma indicação minha desde 2012 e eu gostaria que o prefeito Jades Albano olhasse com carinho tenho certeza que vai ser aprovada pelos meus colegas vereadores a situação ali daqueles moradores daquele bairro em tempo de chuva eles sofrem muito com a poeira com com o lamaçal com os com a lama com os buracos em tempo de sol com a poeira então assim devido ao ao tempo climático essas pessoas assim estão tendo dificuldades com a saúde eles vão até a minha casa pedem ajuda é um bairro assim carente que precisa de ajuda desse consertamento já tem o saneamento básico o único problema é esse consertamento então eu peço em caráter de urgência que o prefeito ouça essa indicação que ele aprove junto com os meus colegas vereadores tenho certeza que vai aprovar essa indicação e que entre em caráter de urgência em fazer esse consertamento muito obrigada passa a palavra ao primeiro secretário Tiago Lourenço para fazer a leitura das moções moção de parabéns do vereador Antônio Macedônio Castro dos Santos para Marta Calheiro Farias pelo aniversário que transcorrerá em 18 dos 4 para Igor Dátoli que transcorrerá em 13 dos 4 Silmara Gonzaga pelo aniversário que transcorrerá em 14 dos 4 Juliette Santos Silva pelo aniversário que transcorrerá em 19 dos 4 Letisandro Salles Souza Carreirinha pelo aniversário que transcorrerá em 16 dos 4 do vereador Tiago Lourenço Ribeiro Santos para Marcos Vinícius Leal Fiel Fagundes pelo aniversário que transcorre em 10 dos 4 do vereador Edson Santos Galo para Maria Selma pelo aniversário transcorrido em 6 dos 4 para Maria da Glória Santos Maia pelo aniversário transcorrido em 7 dos 4 Carmélia de Oliveira pelo aniversário transcorrido em 8 dos 4 Edivaldo Almeida da Silva Biso pelo aniversário transcorrido em 9 dos 4 Ana Paula pelo aniversário que transcorre em 10 dos 4 Janete Sena pelo aniversário que transcorre em 10 dos 4 Andrelino Ribeiro da Silva Doro Cambista pelo aniversário que transcorre em 10 dos 4 José Raimundo pelo aniversário que transcorre em 10 dos 4 Maria Eduardo pelo aniversário que transcorre em 11 dos 4 Hilda de Jesus pelo aniversário que transcorrerá em 11 dos 4 em 13 dos 4 Creuza Maria de Jesus pelo aniversário que transcorrerá em 13 dos 4 Ginalva de Oliveira Cunha pelo aniversário que transcorrerá em 14 dos 4 Ilma Fonseca dos Santos pelo aniversário que transcorrerá em 14 dos 4 do vereador Roberto Brito Lima para Geovana Barbosa Andrade Leal pelo aniversário que transcorrerá em 13 dos 4 Juliane Beatriz Bonfim Lima pelo aniversário que transcorrerá em 17 dos 4 Cailane Santos de Almeida pelo aniversário que transcorrerá em 16 dos 4 Luciano José Silva pelo aniversário que transcorrerá em 15 dos 4 Marcos Antônio dos Santos Freitas pelo aniversário transcorrido em 5 dos 4 Raíssa Rocha Magalhães Freitas pelo aniversário que transcorrerá em 18 dos 4 Rosana Magali Teixeira pelo aniversário que transcorrerá em 11 dos 4 da vereadora Maria das Graças Santos de Santana para Keila Rodrigues Lima pelo aniversário que transcorrerá em 14 dos 4 em relação às moções alguém quer senhora presidente eu gostaria também colocar uma moção de parabéns é dia 17 meu cunhado Tiago Alves Oséas da Popa não sei o nome dele completo morador da Avenida Itapitanga meu amigo só isso mesmo senhora presidente bem gostaria de pedir permissão para enviar uma moção de parabéns para o time estrela de Itapitanga que foi campeão ontem ganhando do Atlético lá de Cafundó por 2 a 1 gostaria de mandar uma moção para o treinador Chorró para o Wilson para todos os atletas pois passo todos os dados para Gil muito obrigado senhora presidente eu gostaria de pedir permissão à vereadora Graça Santana para que pudesse subscrever a moção de parabéns de Keira Rodrigues Lima vereadora eu gostaria de parabenizar hoje aniversariando a professora Janete Sena ela que mora ali na JJC Abra também a Ana Paula ali na rua São Lázaro desejar a elas e a todos os aniversários antes de hoje felicidades pedir também esta casa é uma moção de parabéns para minha sobrinha Sofia Morim ela que faz aniversário amanhã dia 11 muito obrigado vereadora Rúbia eu gostaria primeiro ceder ao Roberto Brito fazer parte da moção de parabéns para Keira Rodrigues Lima obrigado vereadora e solicitar também uma moção de parabéns para a banda Pecados Capitais que é uma banda dos filhos da terra eles lançaram o seu primeiro ceder nesse último final de semana sábado à noite em Salvador essa banda faz parte o Ícaro Ribeiro e o Anderson Ribeiro que são netos do Sr. Silvino e os parabenizar também os outros do Teclado e Voz o Igor Matos a guitarra e voz os Santos Baixo de Cinho e de Cinho na Bateria então parabenizar essa banda pedir solicitar essa casa que envia uma moção de parabéns pela importância cultural do nosso município estar sendo representado na nossa região e também em Salvador e assim e assim desde já também agradecer o empenho do Evanildo Campeiro Soares Júnior conhecido como Nambu e o Carlos Bastos conhecido como China em Salvador que também estão nesse apoio aos garotos da banda Pecados Capitais outra moção de parabéns que eu gostaria de solicitar a essa casa é para o evento ocorrido na última segunda-feira terça-feira a Secretaria de Agricultura desse município pelo excelente trabalho realizado junto ao órgão do Governo do Estado CETAF que nós havíamos convidado aqui a semana passada e desde já parabenizar os dois órgãos pelo excelente trabalho nós tivemos uma informação de que 50 agricultores em média tiveram regularizado seus documentos de aptidão que é a DAP e estão aptos a receberem procurarem obterem os seus recursos os seus financiamentos junto ao Pronaf então desde já parabenizar toda a equipe da agricultura familiar nesse município da Secretaria de Agricultura e ao pessoal do CETAF do Governo do Estado muito obrigada vereadora Graça eu gostaria de pedir para subscrever a sua moção de parabéns a banda Pecado Capitais senhora presidente demais colegas vereadores saldo mais uma vez a plenária agora na pessoa do meu amigo engenheiro Danilo Galvão e eu gostaria de falar sobre o aniversário ante hoje que é Marcos Fagundes que é o chefe de governo do nosso governo minha cidade meu orgulho é um homem verdadeiramente que tem demonstrado a sua capacidade a sua humildade no trato do bem público e sobretudo com o olhar acolhedor dos menos favorecidos então eu gostaria de deixar aqui um abraço e de parabéns para o nosso amigo Marcão e assim abraçando a todos os aniversariantes do dia vamos colocar em votação as moções os favoráveis permaneçam como estão aprovado por nove votos a zero vamos para a liderança de bancada alguém quer falar como liderança da situação Carlos Maia ou Neto da Colina então fala o vereador Antônio Macedonio pela liderança de bancada de oposição senhora presidente vereadora Graça demais colegas vereadores portal Mix a de FM Terra do Sol pessoal que nos assiste hoje mandando um abraço especial para Kézia Costa Santos que faz aniversário hoje e para Anne Argolo também que está fazendo aniversário hoje no dia 10 para ambas muita sorte muito sucesso muita saúde mas senhora presidente o assunto que hoje me traz a tribuna é sobre a universalidade das leis as leis existem para todos e quando a lei favorece alguns prejudica outros realmente ela começa a ser olhada de uma forma suspeita começa a ser olhada de uma forma sem transparência e sem fidelidade há dias atrás o prefeito decretou mandou que se tirassem os vendedores as vendas os comerciantes de cima de cima dos passeios obedeceram foram tirados alguns foram mais prejudicados foram exigidos as alvarais só que hoje eu que tenho como norma esperar observar e verificar as coisas porque a pior coisa é a gente falar algo e depois voltar para desdizer para desfazer hoje eu passei em vários locais e vi os trailers em cima dos passeios então essa alerta que eu faço ao governo é no sentido de que respeite a universidade das leis tem que respeitar as leis são universais as leis são para todos e nós vemos aí na praça que foi o ponto de início de tudo não sei de quem é mas ainda tem em cima do passeio barraca depois do outro lado do rio tem barraca a fonte luminosa tem barraca na praça prudoso tem também treino então é para todos ou não é para todos foi para prejudicar alguém prejudicar alguns é preciso que essas coisas sejam respeitadas e sejam olhadas uma outra coisa quando alguém vai fazer uma reintegração de posse ou vai executar um mandato mandado de intimação de busca de apreensão alguma coisa ela não tem o poder de polícia o poder de polícia é dado pela presença da polícia a presença da polícia é que tem o poder de polícia é preciso que as pessoas que dentro do governo tenham cuidado verifique quais são as pessoas que estão fazendo determinadas abordagens sem ter o poder de polícia muito pelo contrário muito pelo contrário então as coisas são observadas são vistas e são ditas aqui é preciso que seja feita a justiça que seja respeitada a universalidade das leis o outro ponto é a respeito dos das leis ambientais eu não sei o que é que vai sair aqui do lado na área de marinha não sei se é posto não sei se é loja não sei o que é com a palavra a diretoria ambiental a secretaria ambiental que está sendo cogitada está sendo falada para saber se todas as exigências estão sendo cumpridas determinados locais impossível de ter posto de combustível é impossível de ter transporte e comercialização de botijão de gás e outros elementos perigosos então a fiscalização a palavra do vereador nesse sentido de coisas objetivas aonde está a autorização de todos os itens que o meio ambiente exige muito obrigado senhora presidente passa a palavra ao vereador Tiago Lourenço como liderança de bancada do partido verde senhora presidente vereadora rúbia colega vereadora graça demais colegas vereadores público que nos ouve através da 104.9 que nos assiste através da rede portal e a minha fala hoje é que estamos completando o governo o qual no dia agora em outubro eu depositei pois assim como também sou agente político também sou eleitor e em outubro eu depositei o meu voto na chapa do 25 do prefeito Jato Salbano e do vice Rosival Carvalho o qual eu me comprometi não apenas como eleitor mas também como representante do povo que fui escolhido também para que possa avaliar todo o desempenho dessa gestão e ao completar 100 dias de governo a nossa avaliação no sentido de esclarecimento até porque nós entendemos e sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar nesse período em que nós assumíssemos a prefeitura o prefeito Jato assumisse a prefeitura porque sabíamos de diversas mazelas de diversas coisas que vinham acontecendo tanto na área de educação quanto na área de saúde e o que eu percebo e que às vezes eu venho aqui e falo é que verdadeiramente a gente tem visto um desenvolvimento no sentido do tempo curto e das dificuldades que foram encontradas eu quero deixar muito claro para a nossa comunidade que eu não sou vereador de situação para dizer amém eu sou vereador qual o meu mandato ele diz respeito ao povo e no momento em que eu entender que o governo está andando na contramão do povo eu serei o primeiro a vir aqui falar mas o que nós não podemos verdadeiramente é julgar um governo que encontrou oito anos de trevas um governo sobretudo da enganação e que quer que entre em cem dias nós venhamos como governo fazer o que eles não fizeram em oito anos então assim eu quero aqui nesse momento dizer que esses cem dias de governo tem sido de dificuldades de luta prefeito Jadson e toda a sua equipe tem desempenhado um trabalho com muita dificuldade mas a gente já consegue perceber sobretudo uma nova cara no nosso município é certeza de que nós iríamos encontrar esses desafios tenho certeza que não é objetivo do prefeito Jadson desempregar ninguém muito menos deslocar ninguém mas sobretudo normatizar até porque eu me recordo eu já votei duas vezes na prefeita José Fina e me recordo muito bem quais foram as medidas de contenção que foram feitas para normatizar o nosso município então assim sou contra qualquer forma de desemprego até porque nós sabemos da dificuldade que nós vivemos no nosso município mas nós temos que entender que os desafios de normatizar ele é de toda a gestão então eu quero aqui nesse momento parabenizar não sei se o vereador Maia vai fazer uso do grande expediente mas gostaria de parabenizar aqui o distrito de Itamutinga como um representante autêntico aqui nessa casa o vereador Carlos Maia por receber no momento em que o município e o estado da Bahia e o nosso Brasil estão vivendo uma grande crise na saúde o distrito de Itamutinga recebe uma ambulância com a emenda do deputado Leulo Romanto por diversas vezes que o prefeito Jardes esteve ali cobrando em 100 dias de governo nós já pudemos ver uma ambulância no distrito de Itamutinga então isso nós temos que falar isso nós temos que dizer e gostaria de falar também de ações sociais que vem fazendo o governo como eu pude ver ali um sopão como tenho visto também que muita gente desacreditou mas quero aqui parabenizar o diretor de esporte Franco Lino o Beca pelo início pela abertura do Interbairro belíssima abertura inclusive e falar que esta casa sobretudo os vereadores de situação não irá se furtar em momento algum de ouvir os reclames da nossa comunidade pelo contrário nós estamos aqui para ser intermediadores para que nós possamos diminuir encurtar essa distância da população ao poder público e cobrar se necessário for agora que nós possamos sim fazer oposição com responsabilidade que nós possamos falar apontar e ao mesmo tempo criar soluções para o governo porque não é fácil em 100 dias de governo a gente fazer o que não for a feito em 8 anos então eu finalizo as minhas palavras agradecendo sobretudo também a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também a diretora de Meio Ambiente Selma Quinto pelo início do projeto o qual se busca através da parceria com o poder público e o prefeito Jades Albano a limpeza do Rio Almada o qual busca parcerias com outros com outros proprietários rurais instituições sindicatos o qual o objetivo é limpar o perímetro urbano do Rio e já foi dado esse pontapé inicial quero aqui também deixar registrado o apreço a luta e a determinação do nosso vice-prefeito Rosival Carvalho que tem buscado e tem encabeçado essa luta em prol do Rio Almada e que sobretudo a gente já tem visto mudanças significativas na forma da gente avaliar esse pensamento de cuidar do nosso Rio muito obrigado a todos passa a palavra ao vereador Lessa para explicação pessoal Boa noite a todos ao público presente meu amigo Danilo Nery minha amiga Andressa que está aí presente minha explicação pessoal hoje senhora presidente é relativo ao campeonato interbairro quero parabenizar a barragem pela vitória ontem barragem é meu time 4 a 1 mas eu fico um pouco indignado foi sobre a tabela o ano passado fizeram uma copa uma copa agora sim uma copa o tempo não é como ter bairro é mais curto onde teve premiação do campeão 1.500 reais vice o vice campeão 900 reais onde foram dados uniformes para todos os times todos os bairros participaram e sai uma tabela onde aqui 2016 diz que não aconteceu o interbairro conversei com os companheiros os colegas vereadores inclusive com o vereador Carlos Maia beleza se não quiser reconhecer o interbairro reconheça que o LDR o time do nosso amigo Paulo Rocha foi campeão da taça o ano passado e outra coisa também senhora presidente foi feita agora uma licitação de 180 mil para propagandas e aqui essa foto aqui que está o meu time da barragem conheço todo mundo todo mundo lá e meus amigos joguei nesse time aqui ninguém reconhece está péssima a imagem aqui 180 mil o extrato foi feito agora a licitação para publicidade então meu amigo Franco Lino Gonçalves Neto Beca se não for reconhecido o como a ULDR como campeão do interbairro do ano passado reconheça como campeão da copa que aconteceu ano passado o vereador na bolsa estava à frente sabe dizer até mais que eu sobre esse problema só essas minhas palavras senhora presidente questão de ordem questão de ordem quero iniciar as palavras saudando ao público aqui presente aos que estão a nos ouvir através das nossas redes de comunicação aos demais vereadores através da colega Maria das Graças e quero dar continuidade a palavra do vereador Lessa e dizer que deve haver o respeito por um evento ocorrido em 2016 até mesmo porque todos os times fizeram parte tiveram sua oportunidade de ter um momento de lazer e foi uma competição foi um evento muito bem organizado só acrescentando as palavras do vereador não somente foi distribuído material para cada time mas os árbitros foram pagos os árbitros de nossa cidade foram pagos para desenvolverem seus trabalhos os maqueiros os agentes de portaria então enfim deve ser reconhecido até mesmo porque o esporte está para unificar e não para afastar ou criar problemas entre os seres humanos então isso é uma forma de respeito e essa competição deve ser reconhecida muito obrigado com a palavra vamos vamos para palavra livre o grande expediente com a palavra o vereador Lessa que terá 20 minutos boa noite a todos como eu disse vereador Nabu tinha que ser reconhecido tem que ser reconhecido como LDR time do nosso amigo Paulo Robson como campeão da copa e também quem tinha que abertura abrir esse campeonato era o time do LDR e outro time que o campeão foi o LDR da copa e o vice campeão foi o bairro do Benimbau para iniciar minhas palavras eu quero falar de um assunto que foi foi muito falado na nossa Guaraci sobre a seleção a seleção que a prefeitura fez no nosso município quero dizer antes dessa antes dessa seleção porque foram pedidos currículo ao povo de Guaraci para ser entregue na prefeitura as pessoas que quisessem trabalhar ali vocês entregavam o currículo quando viravam as costas eles dobravam jogavam na lata de lixo o que eu fiquei indignado senhores vereadores vereador Macedônia vereador Macedônio eu fiquei indignado que para tentar uma vaga de emprego o povo de Guaraci teve que pagar uma taxa de 25 a 30 reais nesse momento que estamos passando com dificuldade muitas pessoas pegou dinheiro emprestado e muitos ficaram sem se inscrever na seleção vereadora Graça porque não tiveram dinheiro para se inscrever agora os contratados do município que vieram de outras cidades não pagaram seleção estão recebendo os melhores salários estão recebendo os melhores salários e estão trabalhando agora o nosso povo que pagou a taxa para tentar um emprego foi desclassificado sem quer ser ouvido para mim isso é único é a primeira vez você pagou aqui sai ali estamos sendo classificado pelo menos enganar-se o povo enganar-se desse jeito fulano você não passou porque ciclano que está classificado aqui tem um currículo a mais que o seu tem um nível superior trabalhou em tal lugar agora você desclassificar o nosso povo as pessoas que está querendo trabalhar para botar o alimento em sua casa sem quer ser ouvido é chamar o nosso povo de idiota é chamar o nosso povo de idiota eu estou vendo você aí minha amiga aí na frente me perdoe não sei o seu nome mas eu ouvi dizer que eles vão contratar um guindache para tirar o seu trailer ali da ponte o vereador Roberto Brito a semana passada foi muito sábio na palavra dele eles colocaram essa lei e não deram nenhum prazo Roberto Brito você foi feliz tinha que dar um prazo para as pessoas chegarem para os seus fregueses e falar fulano qual dia estarei localizado em tal lugar tinha que fazer isso vereador tinha que fazer isso tem gente com início de depressão porque o prefeito não está deixando essa pessoa trabalhar teve gente que comprou imóveis caros veículos eu conheço uma pessoa que trabalha todo dia vendendo salgado vendendo verdura doce e que vendia carajé de uma hora para a outra a mulher teve que retirar o seu ponto dali não deu nenhum prazo ela tinha tantos fregueses de Itapitanga pessoal quando ia para Itapitanga para suas casas quem mora lá parava ali comia seu carajé e ainda levava para os seus familiares lá em Itapitanga a pessoa vereadora graça que vem de Itabuna vai para Itapitanga ele chega aqui na ponte ele vai dar a volta vir aqui na praça de evento para fazer o contorno para ir novamente para lá não vai fazer isso não e essa mulher e muitos foram prejudicados por perseguição uma pessoa estão prejudicando todos outro dia me contaram uma coisa que eu me perdoe essa pessoa eu ri um rapazinho vendendo seus coentrinhos no carrinho de mão parou na ponte e um carro chamou o rapaz o rapaz foi numa alegria vereador Marcia Antônio com dois morrer de coentro quando chegou no carro baixou o ouvido era o prefeito ele pensou vou vender os dois coentrinhos o prefeito falou chegou e disse para o rapaz você não pode ficar aí parado não rapaz não é mentira não que eu não sou homem de mentira ele nem para tapear o rapazinho comprava os coentrinhos o prefeito e avisava para ele ele não pode ficar parado o rapaz estava em movimento parou um pouquinho para vender para alguém era o prefeito o secretário na qual não vou dizer o nome porque o culpado é ele culpado é ele que é o prefeito outra coisa senhores vereadores eu vi não foi ninguém não eu vi o ex-prefeito o gíman não é prefeito não é motorista da prefeitura não é secretário não é nada está andando com aquela L200 o carro do município e sabemos que ele não pode usar na hora que eu ia filmar eu tirava foto ele caiu fora isso foi domingo passado e por coincidência na segunda-feira eu observando o carro o carro estava com o fundo batido não estou dizendo que foi ele não não tinha observado antes a L200 que está para servir a saúde está hoje para servir a família a família de Gima que é o prefeito que o vice é Jadson o prefeito de Guaracê é Gima quando chega uma pessoa para trabalhar em alguns locais vim me apresentar aconteceu numa escola aí a diretora quem é você sou fulano de tal Gima mandou me apresentar aqui isso é um absurdo mas informando ao povo e o povo não acreditou prefeito aliás vice-prefeito Jadson quando vier as pulseiras de prata não vai para seu pai não vai para você que está aceitando isso tem que tratar com responsabilidade o dinheiro público ia falar hoje vereador Macedônio ele não tem licença ambiental para armazenar gasolina ali no almoxerifado não se não tiver vamos denunciar eu só não denuncio essa gasolina porque se ele botar no gabinete dele eu não vou denunciar não não denunciarei porque eu explodir quem vai é eles quem tem que sair do mapa Gima tem que sair da política de Guaraci deram oportunidade a Gil com a Babilô em Itajuípe todo mundo sabe o que aconteceu ela abandonou o barco antes e está chegando aí os pepinos da justiça como está chegando para o ex-prefeito Gima quero mandar um alô meu amigo Zé Boi meu amigo Cipó em Tamutinga dona Anitta Mazola fiz uma solicitação junto com minha bancada Roberto Brito Graça Macedoni Nabô que o prefeito doasse o peixe na semana santa ele faz a propaganda que é o prefeito do pobre ali peixinho em Floresta Azul o prefeito já comprou 4.500 quilos de peixe Jadson você é o prefeito do pobre não se fala então compre e dê por mais necessitado dê por mais necessitado quero ver se você é o prefeito do pobre a semana passada eu falei das pessoas que vieram de Itajip trabalhar aqui uma que está trabalhando uma pessoa que pra mim é minha amiga se ela quiser ainda ser der um bom dia aqui na câmara falei tudo bom ela falou que está bom não essa essa pessoa de Itajip que trabalha aqui não está bom não eu falei pra ela minha amiga eu sou vereador do município eu tenho que defender o povo é meu trabalho entenda ah mas vereador não é assim não de oposição eu perguntei pra ela e você já foi vereadora não mas eu sei mais que os vereadores uma amiga que está tomando um sérgio vou dizer o nome Liziane eu fui ver quando ela recebe mas ainda não foi lançada ainda no portal da transparência ela está chateado porque eu falei aqui e você de Quaraci Andressa você que está sem trabalhar que ajudou esse grupo meu outro amigo que está ali trabalhando ali todos os dias ganhando salário com desconto pensem junto comigo eu estou errado eu gosto de Itajuípe mas eu abdiquei Itajuípe para amar Quaraci moro hoje aqui voto aqui já há mais de 10 anos constituir família é aqui eu quero o melhor para o meu povo Itajuípe lá só tenho minha família amo meus familiares nunca fiz um pedido por ninguém da minha família quero mandar um alô ao meu deputado Sandro Regis que disse que estaria ouvindo hoje a sessão agradecer a ele que foi o primeiro a fazer os pedidos da recuperação da BA 262 Quaraci Itajuípe eu sei que está para vir mas não foi por causa dele eu não estou aqui para mentir vai vir para outra pessoa não trabalha com mentira quero agradecer ao deputado Léo Lomanto pela ambulância que mandou para o povo de Itamutinga está de parabéns e observei também estive Itamutinga sábado o deputado estadual do grupo do prefeito só agradecia a graça a Gima não falava de Jadson não eu estava lá não sei o que é Gima não sei o que é Gima eu falei cruz o prefeito o prefeito é Gima o vice é Jadson o prefeito já arrecadou mais de 9 milhões eu quero ver se ele não vai dar o peixe faltando remédio uma pessoa com depressão remédio controlado não está tendo estou com uma receita que um pessoal uma família vem me procurar que já foi várias vezes há mais de mês não conseguiu não mudou nada o vereador Roberto Brito hoje ajudou um cidadão com o Buscopan Roberto Brito que não tinha no posto Buscopan e aí mudou o que? eles enganaram vocês meu povo eu sei que algumas pessoas ficam chateadas pode estar falando isso mas é o meu papel eu tenho que fazer rapaz o grupo do prefeito está se reunindo direto entre eles para falar de Gima ou Jadson Gima está ali queimando Jadson o grupo deles é gente que está em uma reunião que vem falar para mim estamos chamando a atenção direto mas não tem jeito e ele falou e falava no empalanque que o pai não ia intervir é mentira minha? não é e hoje aquele irresponsável bandido está comandando o Guaracin de novo bandido ele não gosta de mim porque eu sou polícia e polícia não gosta de bandido e nem bandido gosta de polícia agora um rapaz eu fiquei até chateado tem um rapaz aí não tenho muita intimidade com ele não vou citar o nome Naltrilhas onde eu chegava me filmando tirando foto o que estão fazendo com o rapaz que ajudou tanto eles botaram uma placa lá um desenho de uma camisinha com um relógio dentro já viram? parece uma camisinha e um relógio dentro o cara conserta a moto não pode parar uma moto na porta perseguindo um rapaz que tanto ajudou ele que Judas que bicho outro dia o bairro Antônio Leal ao lado do bairro do cemitério a prefeitura a caçamba do município foi pegar lixo o vereador Macedo atolou a máquina que teve que desatolar com tanto dinheiro compra aí meia dúzia de cascalho e coloca ali no bairro ali o povo está sofrendo principalmente aquela rua que dá acesso ao muro do cemitério aquela rua quando chove o vereador é intransitável cadê as promessas? o prefeito está todo dia aqui no plenário quem vem aqui sabe cadê? mudou as coisas meu pô mudou e no grupo dele tem pessoas que querem o bem que está chamando o Jadson Jadson está errado nisso tem pessoas que tem a banda podre mas tem uns que querem gostar da coisa certa mas ele não quer ouvir Jadson não tenho nada contra você eu quero o melhor para a Quaraci eu entro no comércio eu não vejo ninguém entrando para comprar nada no comércio que sangue de coqui esse grupo de Gima tem é vereador Marcelo tem que falar a palavra que todo mundo entende agora secretário disse que o diretor do hospital já pediu para sair o o secretário já pediu eu nunca vi um secretário pedir demissão vi agora o rapaz saiu porque não gosta de coisa errada não a festa da igreja alugaram o ônibus o cara alugou o ônibus pagou o motorista o dinheiro dele Gima passa para o rapaz e nem fala quando conseguiu falar com o rapaz procura o secretário o tesoureiro na feitura na festa da igreja o povo de Itamutinga o povo de Itamutinga merece mas a prefeitura tem demais senhores vereadores você pega o serviço de uma pessoa e a pessoa fica sem receber eu não concordo eu não concordo outro dia um combeiro sete horas da manhã ele não está aqui no plenário não ele sempre vem na câmara aqui sete horas da manhã topou o Jimmy Jades cedo ô Gima e aí minha combi ele falou minha combi Gima Gima falou para Jades só que a gente encontra de manhã cedo Jades as coisas mudou e muito né cadê aquele bestalhado como diz como o Dino Cico aquele bestalhado como diz Tiririca passava na rua ai ai fingindo de besta a de besta ele não tem nada é Macedônia ele é tão sabido que teve um milhão sem trabalhar e todo mundo sabe falou aqui que em seis meses em seis meses em seis meses ele falou aqui que no dia que ele veio para a sessão que é a obrigação primeira sessão o prefeito vir ia asfaltar a cidade uma emenda do deputado se não me engano Davidson Davidson mandou uma emenda falou e oito anos que ela não fez eu vou fazer em seis meses nós estamos no meado do mês quatro estamos no meado do mês quatro ele não começou ele disse que acabava em seis meses o matador botaram o matador botaram o rapaz lá para administrar o matador o rapaz vem vem aqui pegar um sabão e faz com a mão vazia e o matador ele disse que no primeiro mês era a prioridade dele era a prioridade dele conclua vereador vou concluir senhora presidente era a prioridade dele agora agora já não é mais os magarefe os açougueiros tem que pagar a vida toda por por causa da cabeça de gado para consertar o matador o terreno do bairro de cemitério do bairro de cemitério quando o povo invadiu estava calado porque não ganhou para o prefeito jogou com polícia lá bora bora rapaz o meu ex-candidato que não ganhou eu tinha conversado com ele sobre aquele terreno ele falou não Lessa ali eu ganhando eu vou comprar outro em tal lugar quem não tiver casa eu doaria eu não sei se ele ia fazer mas foi isso que ele me falou só essa palavra senhora presidente ao meu povo de Guaraci ao público presente a todos estarei sempre à disposição a todos independente de quem vocês estejam quem vocês votem em religião muito obrigado e fique com Deus e uma feliz Páscoa toda muito obrigado antes de passar a palavra ao vereador Carlos Maia eu não estava inscrita no grande expediente mas eu vou fazer uso da palavra aqui mais ou menos cinco minutos com a palavra a vereadora Rúbia senhores vereadores vereadora Graça público presente internauta que nos acompanha através do portal Mix ouvinte Terra do Sol na verdade como eu falei eu não ia fazer uso da palavra mas é difícil ir para casa e se calar e não deixar hoje aqui ao público algumas das minhas palavras é muito engraçado a gente ouvir tantas coisas aqui do vereador Lessa que tanto na verdade assim já foi de situação na gestão de Josefina ele fez o papel ele era oposição mas depois fez esse papel de situação o vereador Lessa foi um dos primeiros a ir comigo até o Matadouro que tanto criticou aqui na gestão passada que a prefeita não fazia que era isso que era aquilo e batia na tribuna sobre o Matadouro o vereador Lessa na gestão passada sempre bateu aqui a falta de medicamento antes de ir para o grupo da gestora eu estou com a palavra vereador por favor vereador Lessa vereador Lessa eu estou com o nome eu estou com o nome porque eu não tenho medo do vereador Lessa vamos falar agora sobre as barracas Fátima é uma das barraqueiras que tem sua barraca que está no plenário Fátima está no plenário Fátima sabe muito bem como foi difícil ela conseguir colocar aquela barraca que a oposição lembra muito bem hoje ela foi até a minha casa que bem que ela estava pegando no pé isso e aquilo hoje ela está aqui ó Fátima eu vou te falar uma coisa é você não sabe qual é a situação de vocês barraqueiros o que já o que o nosso prefeito já disse o que é para vocês em reunião aqui com alguns dos vereadores aqui na Câmara Jadson falou aqui nosso prefeito citou o que ele poderia fazer em relação aos barraqueiros para ajudar eu acho muito engraçado uma coisa nós chegamos na cidade de Itabuna a semana passada eu estive em Itabuna eu vim na cinquentenária hoje não tem nenhuma barraca tudo organizado o prefeito está tentando organizar a vida de cada um de vocês eu lembro muito bem na gestão passada quando era prefeita Josefina que ela tirou todos os barraqueiros dali eu não vi um vereador de oposição aqui agradecer e o de situação criticou e nada fizeram em relação vereador a Gima eu tenho certeza que Gima incomoda incomoda muito você citou aqui que Gima é bandido agora eu te pergunto uma coisa você como polícia Gima já Gima já eu nunca vi dizer que Gima roubou nem assaltou ninguém bandido faz isso eu nunca vi dizer aqui que Gima já matou alguém olha as suas palavras bandido é quem mata quem rouba será que é Gima que mata vereador será que é Gima que mata vereador vamos ver se ele é bandido quem sabe quem sabe o que é bandido é você que é polícia eu não sei eu tenho certeza que eu nunca ouvi dizer se ele rouba se ele mata você sabe muito bem quem mata outra coisa você falou aqui sobre Luciane Luciane é uma enfermeira que muito está ajudando o governo Luciane veio de Itajuipi sim Luciane de 2012 abriu as portas do hospital de Itajuipi para ajudar o vereador Lessa vereadora Rúbia e o vereador Lessa muito muito se importou com isso porque a vereadora do Lessa ao invés de pegar o povo de Itajuipi que estava sofrendo na saúde lá em Itajuipi nós tivemos o que foi cirurgias eu fiz 503 cirurgias porque a vereadora do Lessa não fez nenhuma para não ajudar o povo de Quaraci a diretora do hospital a diretora do hospital de Itajuipi Luciane que hoje está fazendo um bom trabalho em Quaraci foi muito bem recebida em Quaraci por ela ter ajudado durante 4 anos a vereadora Rúbia que ela abriu as portas para o vereador Lessa que muito fez em ajudar o povo quaraciense não estava nem um pouco preocupado com o povo hoje está aqui criticando a enfermeira que veio ajudar o município ela está sendo recompensada pelo que ela fez pelo povo de Quaraci vereador outra coisa o vereador tanto fala que governa é Gima que já isso é o vice vereador só vou te falar uma coisa eu fui eleita primeiro mandato primeira a vereadora mais bem votada em Quaraci 510 votos segundo mandato 726 votos novamente a vereadora mais bem votada de Quaraci com a ajuda do meu pai porque eu sei que quando eu entrei na política eu entrei por uma brincadeira e meu pai levou a sério se eu hoje estou na política eu tenho que agradecer ao meu pai infelizmente o vereador Lessa não tem um pai como eu tenho como o Jadson tem para poder se eleger para poder se eleger o vereador Lessa foi eleito agora o vereador não teve ajuda do pai por isso foi por aí pegar um e outro para comprar voto para poder se eleger então o vereador Lessa tem muito o que reclamar dos pais que ajudam seus filhos eu estou aqui assim um desabafo um desabafo isso aqui vereador Lessa meu pai o pai de Jadson só está ajudando um filho que eu tenho certeza que você tem filhos e se chegarem aonde nós estamos você vai tentar ajudar Gima muito obrigada por você estar ajudando Jadson nessa nova gestão dele eu tenho certeza que o que você está fazendo é em prol do povo de Quaraci o que nós temos que agradecer é quem ajuda o povo se nós somos eleitos para ajudar o povo é isso que Gima está fazendo obrigada Gima obrigada meu pai obrigada a todos esses pais que tentam ajudar seus filhos muito obrigada neste momento eu retorno a palavra a nossa presidente vereadora Rúbia eu tenho o direito de resposta que ela citou meu nome várias vezes passa a palavra ao vereador Antônio Carlos Maia que terá o tempo de 20 minutos eu tenho o direito de resposta se você me citou eu não vou a palavra está com o vereador Antônio Carlos Maia eu sei por que você apoia a Gima com a palavra o vereador Antônio Carlos Maia olha vereador eu sei que você aqui é autoridade mas se o senhor não se calar eu vou ter que tomar minhas providências eu vou tomar minhas providências pela ordem pela ordem eu tenho o direito de resposta eu tenho o direito de resposta ela é presidente mas não é que não vamos respeitar você pode ter direito de resposta na próxima sessão no grande expediente aqui você não tem porque quem manda aqui sou eu como presidente pela ordem vamos respeitar vereador com a palavra o vereador Antônio Carlos Maia Lessa eu quero você aqui só administra o dinheiro você não manda em mim no grande expediente você fala aqui você não fala vamos ver se você fala você está apoiando coisa errada o povo só e você apoiando o vereador esqueceu que eu fui a vereadora mais devotada atuante de Coraci enquanto o vereador tem que comprar voto esqueceu disso eu compro voto prove eu sou você prove que eu compro voto eu não compro não eu trabalho pra isso o reconhecimento está nas urnas vereador desculpa Antônio Carlos Maia o senhor me entende eu fui citado várias vezes pode prosseguir com o senhor pode começar vereador por favor eu quero nesse instante cumprimentar os ouvintes da 104,9 internautas que nos acompanham através da rede portal dizer dizer inclusive que esse clima não é um clima salutar para o processo legislativo mas a gente consegue entender que as vezes as discussões tomam um perfil diferenciado da conduta e da da essência do regimento interno nessa casa para esclarecer digo ao vereador Lessa que ele não tem direito de resposta para esclarecer digo a senhora presidente que ela não pode citar o nome do vereador Lessa não pode não pode agora quero quero portanto para iniciar as minhas palavras dizer ao povo de Quaraci que o campeonato Inter Barrios que o vereador falou no início da sua conversa não tem nada a ver com a copa que foi feita em outro molde em outro modelo não tem não cabe não cabe foi uma copa rápida porque tinha que se cumprir um calendário para fazer a prestação de conta do dinheiro que veio do governo do estado e aí se fez aquela copa muito boa mas não era Inter Barrios não era Inter Barrios e por não ser Inter Barrios é claro que o diretor está corretíssimo 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 quanto a fotografia que o vereador mostra que está sem qualidade concordo com ele também vi isso está sem qualidade agora é bom que vossa excelência depois explique como é o processo dos 180 mil para publicidade porque ficou parecendo a quem não entende o processo que se pagou 180 mil para se fazer um panfleto é um contrato anual vossa excelência tem que se pautar na coisa correta na coisa correta é um processo de 180 mil anual para se fazer toda a publicidade do município referindo-me ao campeonato eu quero parabenizar o diretor de esportes Beca depois de muda volta não teve é hoje é amanhã mas mesmo assim a comunidade de Quaraci se fez presente estava lá muita gente foi ao estádio o povo gosta da prática do futebol em Quaraci e com isso quem ganha é a comunidade porque uns vendem outros visitam e assim por diante o deputado Augusto Castro que esteve também em Tamutinga no último sábado ele por sua vez deixou a comunidade mais animada afirmou de público que já designou 650 mil reais para calcetar as ruas que ainda estão sem calcetamento ali naquele distrito e que o projeto já foi feito já foi feito já foi lançado é diferente da gestão passada onde o deputado Geraldo Simões mandou um milhão e trezentos mil reais para calcetar Itamutinga e a prefeitura não teve a coragem de fazer um pequeno investimento de um projeto e pegar o dinheiro que estava disponível lá em Brasília através de uma emenda parlamentar do ex-deputado Geraldo Simões aí eu parabenizo o prefeito Jades que cobrou da sua secretaria de planejamento para que fizesse o projeto com mais brevidade possível para que justamente na hora que apresentasse o projeto a alocação do dinheiro ficasse destinado tendo em vista que é uma alocação de um dinheiro público de um orçamento federal do deputado Leolomanto a comunidade é muito grata porque ele cumpriu no decorrer da campanha política com o então candidato a prefeito Jades e o candidato a prefeito foi incisivo com ele se ele iria cumprir ele disse se não conseguir através de uma emenda trarei com recursos próprios à ambulância e por sorte dele a equipe de deputados de oposição ao governo Rui foi solidário a solicitação dele e todos porque só são três emendas que contempla esse tipo de coisa para a oposição e a oposição foi coesa com o pedido do deputado inclusive o Augusto Castro fez questão de citar que cedeu porque sabia da necessidade daquele meio de transporte propício para conduzir pessoas enfermas mas voltando ao caso da saúde tem um grupo de pessoas desinformada por sinal que esquece de trabalhar e fica usando meu nome porque eu estou o dia todo trabalhando em Tabuna aí fica aqui doutor Danilo fica aqui cuidando da minha vida eu estou lá trabalhando dando um murro danado para pagar faculdade de filho pagar escola de filho e claro tem um conforto que ninguém aqui trabalha a vida inteira sem ter conforto tem que ter conforto eu não sou jogador não gasto meu dinheiro com jogo não gasto meu dinheiro com bebida eu gasto meu dinheiro com minha família com meu lazer com os meus amigos sirva quem posso e assim por diante aí ficam houve a transferência de um servidor público de Quaraci que trabalha lá em Tabuna na saúde e aí já estão rodeando as fofocas a turma sem o que fazer que tem aí que eu estou lá na saúde para prejudicar que já mudei inclusive essa pessoa de um determinado setor vereador Neto eu não tenho nem tempo às vezes quando eu saio para almoçar a fome já passou eu hoje tenho uma função na prefeitura em Tabuna sou controlador da saúde só para os senhores terem uma ideia o controle da saúde a nível de orçamento é uma estupidez de recursos são 270 milhões de reais anual e a gente está lá trabalhando naturalmente passando frente a frente todos os processos porque lá paga depois que o controlador diz pode pagar é diferente de alguns setores na administração o meu diretor financeiro é uma pessoa altamente conhecida em Cuaraci é o senhor Geraldo Pedrasoli que foi gerente do Banco do Brasil em Cuaraci que chegou a ser superintendente do Banco do Brasil hoje esse homem está lá como meu diretor financeiro enquanto der a gente continua lá agora eu não quero fazer propaganda jamais não quero eu tenho ajudado algumas pessoas na saúde quando posso interferir vou a fonte certa peço interfiro dentro da legalidade dentro da legalidade hoje mesmo eu pedi uma licença de uns 30 minutos na hora lá final da tarde eu fui agilizar tem uma pessoa amiga nossa que está bastante enferma em Cuaraci vai ter que ser submetido a uma cirurgia cirurgia muito delicada e nós fomos lá graças a Deus já está agendado essa pessoa vai operar e essa pessoa não votou comigo não nunca votou a família normalmente é bom dia ou boa tarde de longe mas sabe o que é isso? a gente entende que a gente está em determinadas funções públicas para fazer o bem para fazer o bem existe alguns desmandos na saúde? existe está faltando remédio como o vereador disse? está tem alguns? tem na gestão passada faltou? faltou mais do que na gestão atual faltou foi muito remédio muito remédio e ainda está faltando mais está precisando de um planejamento para se buscar medicamentos é preciso que a administração volte para esse gargalo porque o remédio não é o bicho de sete cabeças o bicho de sete cabeças é você pagar a folha de pessoal é você pagar o enfermeiro é você pagar o médico é você pagar o dentista é você pagar o agente de saúde é você pagar os técnicos é você manter a frota isso é caríssimo o remédio não é tão caro assim é preciso que se planeje é preciso que se faça uma reestrutura até porque existe condições de se buscar medicamentos através da Bahia Farma através da Fiocruz através de remédios que custam menores para no caso do município ter um preço menor como é o caso do município então quero dizer que não concordo quando falta remédio eu não concordo mas também posso informar que está tendo mais medicamento do que na gestão passada aí eu informo informo com a maior das tranquilidades porque eu fui no local eu fui muito embora esteja faltando alguns tipos de medicamentos ainda imprescindíveis imprescindíveis tem que vir quem não se lembra que na gestão passada aquela fita de medir a glicose faltava em Quaraci constantemente o povo lembra quem não se lembra que 90% dos remédios controlados faltaram em Quaraci quem não se lembra que o hospital do município de Quaraci ficou mais de quatro meses sem internar pacientes quem não se lembra que o hospital de Quaraci ficou sem fazer as informações devido ao Ciaçus e baixaram os recursos e tem uma nova que eu posso dizer a vocês tem uma nova mandei fazer um trabalho minucioso e quando fui ver o município de Quaraci tem tudo inclusive para perder o seu comando único o que é o comando único o município que tem o comando único como Quaraci se fizer um trabalho bem feito programar passa a ter todo o suporte de uma grande cidade para os senhores terem uma ideia existe tanta coisa no hospital que está aí sem uso porque não houve planejamento na administração passada nessa área para os senhores ficarem com bastante com a mente bastante aguçada sabe quanto é que o município de Quaraci paga na pactuação com Itabuna na fisioterapia paga 38 mil reais e usa não não porque nós temos a fisioterapia em Quaraci que faz o serviço e esse dinheiro não é reembolsado para Quaraci veja a que ponto chega que não estrutura a máquina administrativa pecaram a ex-secretária pecou pecou teve uma manobra aqui em Quaraci de um laboratório que vendia serviços e na realidade o serviço era pago em Itabuna aí tirava de Itabuna o dinheiro pagava Itabuna e tirava outro dinheiro para pagar o mesmo serviço em Quaraci mas ninguém quer falar nada porque vai envolver muita gente e eu não tenho medo de envolver ninguém quando eu estou falando a verdade não tenho não tenho a fisioterapia a fisioterapia de Quaraci que é comandada pelo bom profissional doutor Bruno que atende com tranquilidade estive com ele fui lá perguntar e ele me disse não nós estamos atendendo cerca de 500 pessoas fizemos os cálculos dentro da própria tabela do SUS essas 500 pessoas e que já se atendeu 800 essas 500 pessoas sendo atendidas em Quaraci são cerca de 29 mil reais todo mês que esse dinheiro ficaria em Quaraci aí sim com 29 mil reais que ficaria aqui não mandaríamos para Itabuna faríamos o que? compraríamos remédios compraríamos remédios está faltando que as pessoas entendam que é preciso a gente cobrar o serviço que se presta a Ilhéus ou porventura o cidadão adoece em Nema e vai procurar a Ilhéus o cidadão adoece e vai lá para atender ser atendido no hospital de Quaraci vai ser atendido do hospital de Quaraci o cidadão de Almadina quando vem com a enfermidade mais grave não passa primeiro para Itabuna ele passa primeiro em Quaraci e assim por diante é parte de Bicaraí é parte de Almadina é parte de Ilhéus é parte de Itajuípe do Bandeira do Almada é parte de Itapitanga agora é preciso que se trace algumas diretrizes para buscarmos esses recursos é preciso que se faça isso o vereador falou também aqui a respeito do peixe vereador Neto falou a respeito do peixe essa questão do peixe é muito velha em Quaraci muito velha o vereador Neto que tem aí quatro mandatos eu também estamos no quinto mandato a gente pede a vida inteira mas Quaraci não tem essa dedicação de dar peixe não tem essa dedicação uma vez ou outra o prefeito vai numa semana dessa faz a doação de peixes de uma vez ou outra agora o que nós temos o que nós temos a deixar claro é que o vereador disse a pouco instante que o grupo do prefeito tem o sangue de coqui eu não tenho sangue de coqui não tenho o meu sangue é um sangue humano meu sangue é um sangue humano e que não há medida certa até serve para doação não tenho sangue de coqui o excelência deve se reportar em outra oportunidade para falar dirigir esse tipo de palavra a quem lhe atinge porque eu faço parte do grupo do prefeito faço parte do grupo quanto a senhora Lisiane vossa excelência está sendo muito ingrato com a senhora Lisiane porque ela não só atendeu a vereadora Rúbia ela não só atendeu o vereador Rosival ela não só atendeu o vereador Mamigo atendeu a muita gente de Quaraci eu conheço muita gente que inclusive não é da política não é da política essa moça veio para aqui porque no decorrer da campanha prometeram uma oportunidade para que ela também fizesse um trabalho aqui e já começou a ajudar a Quaraci já começou a ajudar já sei de alguns casos que ela está ajudando ela é bem relacionada na região não só em Tajuípe então no momento na fã da discussão o vereador vem e fala uma coisa dessa cria um transtorno com as pessoas não precisa não precisa isso afinal de contas Tajuípe são nossos co-irmãos a Sidantas está aí trabalhando qual foi a conversa que a Sidantas está aí a Sidantas está trabalhando foi um compromisso pessoal dela com Jadson em um acerto há um ano dois atrás os dois combinaram se você ganhar e eu perder um vai levar o outro essa foi a conversa foi uma combinação eu achei até lindo por parte do prefeito Jadson cumprir essa palavra com ela e diga-se de passagem a enfermeira Lisiane ganha tão pouco que faz até vergonha dizer o que ganha em Quaraci faz vergonha dizer o que aquela moça ganha em Quaraci mas ela veio também para ajudar a parte do TFD para ajudar a parte da regulação ela ela consegue ela consegue com mais facilidade com mais intermediações buscar acertar algumas situações que às vezes demoram todo mundo sabe que o sistema de saúde no Brasil está caótico e nós precisamos de pessoas que possam ajudar e no caso dela ela está verdadeiramente ajudando o Quaraci ajudando mesmo o Quaraci e bom seria se o prefeito voltasse o seu olhar para o trabalho que ela está desenvolvendo em Quaraci e aumentasse o seu salário porque o salário que ela recebe é um salário indigno pelo total de serviço que ela faz em Quaraci eu digo também ao vereador que não fale mais nunca aqui em recursos que se buscou que o prefeito está buscando que o prefeito recebeu porque só novembro e dezembro a gestão passada arrecadou 10 milhões de reais e ainda deixou a folha do hospital devedora ao município de Quaraci e outras e outras e outras obrigações o vereador concede uma parte concedo por falar vereador no mês de novembro e no mês de dezembro a ex-gestora arrecadou quase 10 milhões e também me remete aqui ao ouvido do colega vereador sobre bandido me remete também que foi pego com a nossa procuradora jurídica né o membro do governo querendo sacar cheque logo após já ter já não está mais no governo né e isso remete a bandidagem infelizmente a procuradora jurídica junto com o prefeito já disse não encaminhou ele para a delegacia porque bandido tem que ir para a delegacia muito obrigado vereador eu acredito acredito que no afã da discussão o colega usou o termo bandido que não deve ser usado isso porque que eu digo que não deve ser usado porque vossa excelência já foi tempos atrás participou não não é isso vossa excelência tempos atrás já foi companheiro de Gima e fica feio vossa excelência dizer que Gima é bandido fica feio fica feio repense repense vossa excelência trabalhou com ele vossa excelência andou com ele vossa excelência pediu voto com ele então esse termo bandido não cabe bem ainda mais que vossa excelência é um parlamentar vossa excelência é um parlamentar e olha como eu estou tratando aqui eu estou tratando vossa excelência eu estou lhe chamando pelo termo que o senhor é vossa excelência vossa excelência eu concluo as minhas palavras e agradeço a todos muito obrigado gostaria de agradecer ao vereador Antônio Carlos Maia pela obediência ao tempo gostaria de agradecer ao público presente aos internautas aos ouvintes da Terra do Sol e convidar a todos para a próxima sessão boa noite a todos e a todos até a próxima sessão